Fala meus queridos, tudo bom com vocês? Tamo aqui com o Paradins e peguei uma casual aqui pra gente brincar um pouco Então vamos lá, Praia da Serpente Esse é o mapinha, estou indo de Makoa, que é um personagem que eu gosto muito de jogar Então vamos lá, casualzinha, show de bola Nossa, ninguém foi de suporte, ah, foi sim Mas no meu time não, rascou Eu vou ter que me virar nos 30 aqui É, Makoa Eu tenho que mexer nessas cartas, eu tenho que dar uma estudada pra ver O que eu posso tá fazendo Mexendo aqui, vai dar bom pra gente começar Bom, temos dois danos, três danos, hein? Caraca, mano Tinha que ter um tanque aqui, né? Não tem jeito não, eu tinha que ir de Makoa mesmo Então pessoal, vai deixando seu like aí, se inscreva no canal se você não é inscrito Minha PSN, já tô pensando que eu tô jogando no Playstation Mas minha ideia é fácil, gente, é Detone Gamer, tá bom? Quem quiser me adicionar aí, tá bom? O link do jogo tá na descrição, quem quiser jogar, tá bom? E vamos lá Vamos começar a brincadeira Cadê meu time, mano? Ah, mano Meu time sumiu, mano Vamos lá Vamos lá de novo Deixa eu dar a volta aqui Vamos lá Vamos lá Vou proteger vocês aqui Capturamos Vamos acabar com esse tanque aqui Vamos acabar com esse tanque Ah, lançaram chamas aqui, mano Gascou Vamos lá time, vamos lá time Pera, quem tá Tinha saída correndo daqui Eu vou ficar aqui, mano Ficar tancando aqui Vamos lá Ah, tô pegando fogo, bicho Ah, não ia aguentar, não Nossa, tem um suporte perto de mim É difícil, mano Eu sou muito Eu gosto de ir muito na linha de frente, mano Vai não, filho Calma aí, calma aí Ah, Pipe Mete a cara aí Que você vai tomar Ainda bem que eu Tenho um Vitor aqui Joga bem Caramba Vou defender vocês aqui Apesar que eu tava pegando fogo, bicho Vai Puxa de novo, vai Vamos, 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 vamos Aí, mano Bom, a gente pegou E entregou Bela time Vamos lá Bom, por enquanto Eu vou fazer isso aqui Tô ruim ainda, gente Tô gripado demais Eu pensei que eu tava começando a melhorar Comecei a ter dor de garganta agora, mano Não sei O que que é isso Vamos lá Vou fazer o mesmo esquema, mano Eu sou o suicida do time Ó E aí, Pipe Tudo bom? Toma Ah, não deu pra me escapar Complicado Vamos lá Estão capturando, mano Não tem que deixar não, mano E aí Tchau 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 Ah, não deu. Tank vs Tank, não ia dar certo isso mesmo. Tô com a amiga muito cega. Vamos lá de novo, não vou deixar avançar não. Vamos lá de novo, não vou deixar avançar não. Vamos lá de novo, não vou deixar avançar não. Vamos lá de novo. 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 Vamos lá de novo.